Foi difícil entender que muito dura pouco, e as vezes o pouco faz muita gente feliz O capô meu abriu, velho, o capô abriu e saiu, mano, arrancou e saiu voando na pista lá, amassou tudo Olha como que ficou o estado dele aí, velho, olha como que ficou, mano, torto Olha isso, velho, olha isso como que... Aí ficou desse jeito assim, galera, ficou desse jeito assim, ó, saiu tudo, mano, quebrou as travas, tá ligado? Quebrou as travas do Voyageira Aí o capô tá todo deslocado, galera, todo deslocado, quebrou as travas que tinha ali, ó Quebrou as travas, ele sai, mano, não tá encaixado em nada, o capô amassou O capô amassou aqui, velho, vocês podem ver aqui, amassou, deu um amassadão feio, velho, no capô Olha como que tá, é... Tipo assim, mano, tá amassadão no meio, não dá nem pra utilizar esse capô A gente já comprou outro, já comprou outro capô Tá aqui, é branco, né, eu vou colocar ele mesmo, daqui uns dias eu vou pintar E o capô soltou, velho, ficou desse jeito Ficou foda, né, mano? Acidentão, velho, não esperava E quando saiu, galera, quando saiu o capô, velho, eu levei um susto, tá ligado? Eu tava olhando na pista, de repente ele levantou com tudo assim, velho Bateu na lateral ali de cima ali do carro E saiu voando, velho, saiu voando na pista pra trás, assim Ainda bem que não tava vendo nenhum carro, não aconteceu nada O capô amassou do jeito que, tipo assim, ele ergueu Ele abaixou com tudo, ele abaixou em cima do motor E o motor já desligou do carro E o capô foi parar longe, saiu pra buscar Saí correndo atrás do capô, nem liguei piscar alerta, nem puxei o freio de mão, nada Saí correndo atrás do capô Peguei, tava tudo amassado, só coloquei em cima aqui pra trazer o carro pra cá, né Pra casa, pra o capô não ficar lá na pista Mas não dá pra utilizar mais, tá amassado Vocês podem ver aí que amassou bem, cara Vamos ver se dá pra vocês verem assim de lado, assim, mano Ele ficou totalmente fora Ficou totalmente fora, quebrou as travas aqui também, ó As travas que tinha aqui, aqui embaixo, velho Virou papel, o bagulho, quebrou E desse jeito, velho Agora o capô, o capô tá deslocadão aqui, velho Vocês podem ver que tá tudo deslocado Ele amassou Perdeu a trava Mas é isso aí, galera A gente comprou um outro capô branco aí Eu vou mostrar pra vocês aí Vou fazer um outro vídeo mostrando Esse vídeo aí só foi pra explicar aí Por que eu não tô postando um vídeo E que aconteceu isso aqui, mano, no Voyage Leveu um susto, cara Graças a Deus que não tava vindo ninguém atrás de outro carro Uma moto Porque poderia agravar mais o acidente, né, velho Poderia matar alguém ou amassar um carro de alguém Aí ia ficar meio embaçado, né Mas deu tudo certo aí, galera Deu tudo certo não, velho Amassou o bagulho Só que a gente não pode prever acidente também, né Acontece com todo mundo Complicado, mano Aperta o coração pra quem gosta de carro Pra quem quer deixar seu carro top E acontece uma coisa dessa Fica amassadão assim E... É complicado, mano Mas é isso aí, galera Vamos fortalecer a gente aí Vamos deixando os likes aí Partilhando com seus amigos aí Vamos se inscrever Ativar o sininho Porque tem muita gente inscrita aí no canal E não tá ativado o sininho lá Vamos ativar o sininho Fica do lado Se inscrever aí Pra quem ativar o sininho, velho Pra receber todas as notificações de vídeo Que eu tô postando no canal aí Firmes, galera Então é isso aí Vamos deixar um like Vamos estralar nos likes Eu tô com o novo Capô Vou gravar pra vocês Eu colocando tudo certinho Já comprei as travas Já comprei Já comprei os bagulhos aqui Pra encaixar ele certinho Vai ficar a chave do bagulho Agora o Capô vai vir novo E é isso aí Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho